Festas e Eventos TV Um oferecimento de Progesso Rua Presidente Delfim Moreira 496 Fone 33617368 A Federação de Bandas e Fanfarras de Mato Grosso do Sul completa este mês nove anos de criação e atuação A realização do 4º Festival Sul Mato Grossense de Bandas e Fanfarras foi uma grande oportunidade para as corporações apresentarem sua arte e o trabalho sociocultural desenvolvido Dá só uma olhada Rua Presidente Delfim Moreira Apoiando a cultura de preservação dos grupos de fanfarras foi realizado o 4º Festival Sul Mato Grossense de Bandas e Fanfarras em Campo Grande Música Participar desse evento é uma maneira de enriquecer a experiência da banda. É aprimorar a técnica dos nossos músicos, é dar a oportunidade de uma apresentação sadia, onde eles são julgados, aprimorados pelos jurados, e com isso eles voltam para os seus municípios com uma avaliação técnica, onde eles podem trabalhar em cima e estar melhorando os seus trabalhos. Os passos acompanham as batidas dos instrumentos e as clássicas balizas de fanfarra cativam com suas performances artísticas. A sincronia e afinação que vemos nessas apresentações são resultado de muitos ensaios. E os dias para isso acontecer são os mais variados. Os sábados, domingos, feriados, muitas vezes até exaustão, para que a gente obtenha um resultado, porque não é fácil, são jovens, diversas faixas etárias, a gente tem que conciliar isso. Os mais velhos pegam mais rápido, os mais novos são mais devagar, então a gente tem que conciliar com muita paciência para poder obter o resultado desejado. E graças a Deus a gente consegue obter o resultado dessa forma, quer dizer que o trabalho está sendo bem executado. O trabalho está sendo bem executado. Assistir a habilidade com que eles transmitem tudo o que sabem, comove quem torce pela fanfada. A gente fica muito feliz porque essas crianças trabalharam o ano inteiro por esse momento. Então a gente se emociona junto com eles. E eu tenho certeza que eles vão tirar uma boa colocação. Para nós o que importa é saber o quanto eles progrediram, o esforço que eles fizeram para estar aqui hoje, tão garbosos, tão bonitos. E a gente fica feliz de poder acompanhar. Os sentimentos de quem se dedica a fanfarra há nove anos ficam sensíveis ao tentar explicar como é conviver com essa arte. A emoção é tanta, sabe que não tem palavra, desculpa pela loucura toda, mas é muito gostoso. Nove anos não é nove dias, é muito bom. E aí MÚSICA 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 Você pode assistir novamente as matérias que gostou. MÚSICA Festas e Eventos TV. Você e todo mundo vê.